Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Todo mundo dormiu bem? Tá forte? Fique forte? Pois é, hoje nós estamos aqui na Escola Céu para mais uma videoaula. Mas antes de iniciar nossa alma, vamos fazer o quê? Falar com o Pai do Céu. Bora fechar o olhinho para falar com o Pai do Céu? Bora? Senhor, muito obrigada por mais uma noite que passou, por esse dia que está por vir. E abençoa as nossas vidas, guarda cada dia, nos conselha saúde, livramento, sustenta cada dia, em nome de Jesus. Amém! Agora, depois do momento de oração, nós vamos ler o alfabeto com a tia, tá bom? Vamos prestar atenção. H de Henrique e de Heitor, I de Isabela e de Isis, J de Jacaré, K de Kiwi, L de Liz e de Lorenzo, M de Maçã, N de Navio, O de Óculos, P de Pato, Q de Queijo, R de Rato, S de Sapo, T de Tartaruga, U de Uva, Z de Violão, W de Wi-Fi, X de Xícara, Y de Yoga, Z de Zebra. Pronto, depois de nossa rotina, nós vamos fazer o que? Nós vamos assistir um videozinho agora, que fala sobre as partes do corpo. Nós temos muitas partes do corpo, que é cabeça, ombro, mão, olho, então tem várias. Então, vamos assistir o videozinho, depois a gente vai falar com vocês sobre a tarefa do dia. Pra que é que serve a cabeça? Ela serve pra pensar. Pra que é que servem as orelhas? Elas servem pra escutar. Pra que é que serve o nariz? Ele serve pra cheirar. Pra que é que serve o nariz? serve a minha boca? Ela serve pra falar. Pra que é que servem os meus olhos? Elas servem Pra que é que servem os meus pés? Eles servem pra andar Pra que é que servem as minhas mãos? Elas servem pra brigar Pra que é que servem os meus dedos? Eles servem pra andar Um, dois, três, quatro, cinco Pra que é que servem os meus bumbum? Eles servem pra sentar Pra que é que servem as minhas mãos? A barriga, ela servem pra roncar Ué, o que foi isso? Eu acho que foi minha barriga roncando Eu tô com a fome de um leão Eu também Certo, depois de ouvir a musiquinha Que fala sobre as partes do corpo E quais as suas funções Nós vamos agora levantar E cantar outra musiquinha com a tia Vamos cantar a musiquinha? Bá! Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Muito bem, meus amores Agora, depois desse balançado aí Nós vamos fazer o quê? A tarefa E a tarefa está no livro Módulo 1 Na página 65 Em natureza e sociedade Nós vamos, ó, fazer essa tarefinha aqui Que é uma musiquinha, ó A pulguinha pula a beça e belica o meu pé Do pé pula pra cabeça vai fazendo o cafuné A pulguinha tão ligeira pula logo pra barriga É uma musiquinha isso aqui Aí a musiquinha falou de que parte do corpo? Hã? Da cabeça, do pé e da barriga E nós vamos fazer o quê aqui agora com essa menininha? Nós vamos circular as partes do corpo Que falou aqui na musiquinha, ó Falou de quê? Da cabeça Então nós vamos, ó, circular a cabeça Falou do quê? Do pé Então nós vamos circular o pé Falou do quê mais? Da barriga Então nós vamos circular a barriga Tá bom? Na tarefa seguinte Sabe o que vocês vão fazer? Vai lá no espelho Ou pegar ou pedir a mamãe no espelho E olhar direitinho Quais são as suas características Qual a cor do seu cabelo Qual a cor do seu olho Qual a cor da sua pele Então vocês vão fazer, sabe o quê? Um desenho bem bonito de vocês, ó Vocês, ó Olhar no espelho e olhar direitinho as cores Direitinho do seu cabelo Do seu rosto Da sua pele Do seu olho E vai fazer o quê? Um desenho bem bonito Tá bom, meus amores? Na tarefa seguinte Fala Aqui tem uma turminha bem bonita Olha que turminha bonita Todo mundo aqui, ó É o quê? Diferente um do outro Cada um tem uma característica diferente Um tem o olho azul Outro tem o cabelo loiro O outro é negro Tem o cabelo preto O olho preto A outra aqui é morena Do cabelo marronzinho mais claro, né? E o outro tem até um aqui que parece um japonêsinho, olha Tem o olhinho mais puxado Tem o olho preto, né? A pele clara E tem uma menininha aqui O nome dela é Luana E o cabelo dela é comprido Liso E dos olhos verdes Vamos achar essa mocinha aqui? Cabelo comprido Liso E dos olhos verdes Vamos procurar essa mocinha aqui E circular ela Eu acho que eu já achei Eu achei Olha ela aqui Então vamos, ó Circular Luana, tá bom? O próximo A próxima tarefinha É pra mostrar pra mamãe Que vocês aprenderam as partes do corpo Essas crianças aqui Estão apontando, ó Pro dedinho assim Pra uma parte do corpo Assim, ó A mamãe vai perguntar E vocês vão responder Pra que parte do corpo Que essas crianças estão apontando Olha Esse grupo de crianças aqui, ó Tá apontando, ó Ó o dedinho, ó Pra cabeça Agora fala pra mamãe Pra onde é que esses crianças Estão apontando aqui, ó Pra o ombro Fala aí pra mamãe, ó Fala pra mamãe, pro papai Pra o responsável Que tá ajudando na tarefa Pra onde é que essas crianças Estão apontando o dedinho? Olha Pro pé Fala com eles aí Que você aprendeu Fala Tá bom? Agora a próxima E vai fazer a mesma coisa Quase só fazer a mesma coisa Tá? E a próxima tarefinha Sabe o que vocês vão fazer? Com a ajuda do responsável Vai lá no material complementar Que tá no finalzinho do livro Olha só Esse rapazinho aqui Nós vamos fazer o que? Vamos montar ele aqui, ó Vai destacar ele Todas as partes do corpo aqui E vai montar aqui, ó Direitinho, ó Colocar o corpo A cabeça Depois as perninhas E o braço Vai colar aqui direitinho Viu, meus amores? Quero ver fotos Vídeos de vocês Porque vocês estão fazendo Cada uma tarefa mais linda Do que a outra A tia está amando Tá bom, meus amores? Manda fotos e vídeo pra tia A tia tá esperando E até a próxima aula Beijo, meus amores!